Filhinha do bolo, filhinha do bolo, da Juju Filhinha do bolo, 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 filhinha do bolo Vai, Gui. Que é o quê? Bora, bota ele na tua frente de bicho. Calma, né? Vai passando. Olha, quer que a gente ferir aqui, amor. Tá vendo? 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 É de chocolate. É de chocolate, de chocolate, é. É de cenoura. Pega, Pebe, pegue. Eu outra, como de cenoura. O these é do, o these é do com.